Tela dividida, já tô vendo o Edmilson Silva no Renascer, é pra lá que nós vamos, alô Edir, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia Alex Santos, bom dia amigos ouvintes do programa Super Manhã, que ele gosta viu Alex Santos, do Super Manhã Santa Cruz, bom dia pra você que está em casa, você que está no trabalho acompanhando essa nossa reportagem aqui direto do supermercado Renascer, onde você compra muito mais barato, economiza de verdade, vamos trazer Alex Santos as novidades, as ofertas para esse final de semana aqui do Renascer, e comigo aqui, na parte técnica, o nosso amigo Canibé Medeiros, nós vamos conversar hoje aqui com o Ricardo, Luiz Ricardo, que vai trazer as ofertas, as novidades aqui direto do Renascer. Bom dia, Luiz! Bom dia, Edmilson, bom dia Alex, bom dia ouvintes do Super Manhã, um prazer estar com vocês de novo aqui, trazendo mais uma vez as ofertas do supermercado Renascer pra vocês. Muito bem, então o Luiz Ricardo preparou aqui, o supermercado Renascer preparou ofertas pra você, cliente, você que está em casa, vá acompanhar agora aqui as ofertas com o Luiz Ricardo. Edmilson, como já é tradição nossa, a gente já tem aquela tradição da quinta, sexta, da sexta, sábado e domingo, a gente tem aquelas ofertazinhas no açougue e no hortifrute. Aí como você até já está acostumado com a gente, vamos trazer um precinho aqui, lombo cerrado, R$ 21,99 o quilo, chão de fora verde, R$ 30,99 o quilo, carne preguisada, já cortadazinha no ponto de chegar em casa só, jogar na panela, R$ 23,49, aí a carne moída, R$ 21,99 a carne moída o quilo, costela salgada, R$ 17,99, aí colchão mole verde, R$ 31,89 e o contra filé de sol, R$ 34,99. Essas são as ofertas da gente do açougue. Do hortifrute nós temos cenoura, R$ 2,79 o quilo, cenoura, cebola branca R$ 1,25, pimentão verde R$ 3,49 o quilo, chuchu R$ 1,99 o quilo, manga também R$ 1,99 o quilo, aí temos tomate de R$ 3,19, aquela uvazinha, a gota de mel R$ 7,49 o quilo dela, viu? E temos uma promoção em ovos, ovos Filadélfia, bandeja com R$ 30,00, R$ 13,75, viu? Olha só, gente, você que está em casa, aproveite a promoção, bandeja de ovos, repita, R$ 13,75, Filadélfia, o galo rural, já disse que ia sair daqui com as 10 bandejas, o galo levando ovo. Isso, então tá aí, gente, aproveite a promoção aqui em ovos, bandeja de ovos da grande, hein? Bandeja da grande, R$ 13,75. R$ 13,75, ovos grande, Filadélfia, viu? Ok, Luiz, aqui, ó, panetone já vendendo? Já, a gente já está com ação. Você que está acompanhando pelo Facebook? Já estamos com ação em panetone desde o mês passado já, o Paraty está de R$ 16,39, temos o Visconde de R$ 20,49 e entre outros que temos na sessão. Esses a gente expôs mais aqui na entrada do açougue, que é onde a gente tem a maior parte do movimento da loja e já para o cliente já ir se animando com o clima de Natal que está chegando. Muito bem, portanto, já em clima de Natal que se aproxima. Valeu, Luiz. Obrigado, muito obrigado a vocês, um abraço para todos vocês, viu? Aí, portanto, Alex Santos, Luiz Ricardo, trazendo as ofertas, as novidades para o final de semana. Só mais um detalhe, Luiz. Horário de atendimento, de funcionamento aqui do Renascer durante o final de semana? Nosso horário de funcionamento durante o final de semana é no sábado, de 6 da manhã até 7 horas da noite, não fechamos para almoço, e no domingo, de 7 da manhã até meio-dia. E na semana a gente funciona de horário de 7 da manhã até 7 da noite. Muito bem, tá aí. As novidades, as ofertas aqui direto do Renascer. Edmilson Silva, com assistência técnica de Canindé Medeiros, direto do Renascer. Para o Super Manhã, Alex Santos.